Olha só, a necessidade de mandar a criança para a escola e essa decisão deve ser tomada por cada família, tá? Não tem o que é certo e o que é errado. Cada família vai ver o que é melhor para a sua. Agora você quer a minha opinião, o que eu acho? Eu acho que dois anos é uma ótima idade para mandar para a escola, tá? Porque a criança já tem autonomia para algumas coisas, ela já sente a necessidade de ter contato com outras crianças. Ela precisa aprender a viver em sociedade, ter noção de regras a seguir, porque muitas vezes não está na escola, está em casa ou com os pais que às vezes não dá tempo de dar atenção, precisa trabalhar ou com os avós. Então a escola tem muitos benefícios. Na verdade eu acho que ela tem mais benefícios do que prejuízo. Tanto que atualmente a gente vê, a gente viu isso nessa pandemia, né? Da falta que a escola fez. Outra coisa, ninguém vai cuidar do seu filho como você cuida. Então a gente tem que fechar os olhos para algumas coisas, tá? Vai ficar doente? Vai, vai ficar doente, mas isso faz parte do desenvolvimento. É ficando doente que a criança vai fortalecer a imunidade dela, além do brincar ao ar livre, ter contato com a natureza, ter conhecimento, se desenvolver. Isso ajuda na imunidade também, tá? E isso tem na escola. Se você perguntar para um pediatra mais antigo, talvez ele oriente você a deixar a criança em casa com a mãe e só mandar para a escola após os 4 anos, tá? Mas eu sou uma pediatra moderna, tá? Porque eu precisei da escola e eu sou super a favor da escola. Eu acho que lugar de criança é na escola, tá? A criança precisa ter o contato com a escola e precisa ter o contato com a família, tá? Então por isso que eu falo, a decisão é de cada família. Você tem que ver o que vai ser melhor para você e para o seu bebê. Agora pense que, ah, eu tenho medo de mandar. Pense que o seu medo pode estar atrapalhando o desenvolvimento do seu filho. E o seu medo pode impedir o seu filho de crescer e de se desenvolver bem, tá bom? Então a decisão de mandar ou não o seu filho para a escola é somente sua. Não tem certo e errado nisso, tá? E eu acho que com 2 anos é uma ótima idade para mandar, tá bom? E eu acho que com 2 anos, tá bom?